Ricardo confia em recuperação da McLaren, enquanto Norris meteu a boca na situação e está bastante preocupado. Vamos entender essa treta interna na McLaren agora. Esta é a série paddock do Treta F1, informações dos bastidores da Fórmula 1 você vê por aqui. No momento a McLaren é uma das piores equipes no campeonato, tiveram um início péssimo, incluindo uma quebra. Os dois pilotos laranjas falaram sobre o momento, e cada um tem uma opinião bem diferente do outro. Confira o que Ricardo disse. Precisamos nos manter calmos e tranquilos, e entender que não estamos buscando 3 ou 4 décimos. É mais de 1 segundo se quisermos lutar por vitórias. Vamos continuar trabalhando até que possamos ver uma luz no fim do túnel. Se em duas corridas estivermos brigando no top 5, está tudo bem. É isso que temos que trabalhar mais agora do que nunca. Então em algum momento vamos conseguir. Ricardo cheio de esperança. O piloto experiente confia em sua equipe e também nele mesmo para ajudar no desenvolvimento. Já o Norris, veja o que ele disse. Ah, eu não quero me acostumar com essa situação. Eu sei que é apenas o meu trabalho tentar fazer o melhor. É duro você se esforçar até o limite e ainda terminar em décimo terceiro, décimo quinto, décimo sexto, ou sei lá mais o que. Treteiros, está na cara que o Norris não está gostando nem um pouco da situação atual. E ele está muito mais nervoso que Ricardo. Recentemente, Norris foi fortemente criticado pelo ex-piloto e campeão mundial, Jason Button, que disse. Fiquei impressionado quando o Norris renovou seu contrato com a McLaren por tanto tempo. Todos nós queremos ser pilotos de uma equipe, mas nunca se sabe aonde e como a equipe estará em três anos. Norris precisa ter paciência diante das dificuldades e ficar mais próximo da equipe técnica. Trata-se da construção da equipe, de permanecer unida e desenvolver o carro da melhor maneira possível. Tudo o que ele precisa fazer é voltar para a equipe e dizer quais são os problemas e tentar resolvê-los. Olha, só faltou chamar o Norris de moleque, né? Convenhamos. O Button foi piloto da McLaren entre 2010 e 2016 e conhece muito bem o corpo técnico da equipe. Ele deve saber o que está falando, né? E o que você acha disso tudo? Comenta aí. Dois pilotos da McLaren com pensamentos bem diferentes. Curte, compartilhe o vídeo e inscreva-se no Treta F1. Vídeos novos todos os dias!